A Escola Municipal Simone Maria da Cruz, no bairro Santos Dumont 2, desenvolve este ano uma iniciativa que coloca os alunos em contato com o universo da arte e da literatura. É o projeto Nas Trilhas da Leitura, encantamento, rimas e sons que envolvem as turmas infantis. Borboletas, girassóis, elefantes e até galinha da Angola. Todos são personagens de poesias estudadas pelas crianças de 5 anos da Escola Municipal Simone Maria da Cruz durante o projeto literário. E a poesia que fala do nosso nome, eu tenho Isabel Cristina. A cada poesia apresentada, você via no olhar de todos eles a felicidade e o encantamento da construção de todo o trabalho elaborado em sala. Tudo foi construído por eles e com eles. A cada momento traziam as suas expectativas, seus anseios. E foi a cada dia crescendo o desejo por trabalhar as poesias. E ao final, nós construímos uma poesia mediante todas aquelas que foram apresentadas. E ela se chama A Diferença Encantada. A iniciativa busca incentivar o amor pela leitura, por meio da literatura. A criança desenvolve a imaginação e se permite sonhar. É um projeto da escola toda. Na educação infantil, no ensino fundamental também é o mesmo projeto. Porque a necessidade da leitura se faz no Brasil inteiro. Nós queremos construir um Brasil que tenha gosto pela leitura, que saia dessa ideia de que nós não sabemos ler. O brasileiro não sabe ler. Então, aqui na escola, a nossa ideia é esta. Contribuir da melhor maneira possível para que as crianças e os nossos estudantes saiam daqui com gosto pela leitura. Cada turma ficou responsável por um gênero literário, como cantigas de roda e poesias. Entre as atividades desenvolvidas durante os meses do projeto, está o baú de histórias e memórias. O baú foi apresentado para as crianças através das memórias. Todas as poesias trabalhadas foram feitas materiais concretos e ali foram depositadas. que são os nossos aprendizados, são as memórias que nós vamos levar. Construíram o Geração, os elefantinhos, todo com recursos manuais, que eles vão levar para toda a vida com uma memória de aprendizado. Entre as obras estudadas, a favorita do Chris Kailer é sobre as borboletas, de Vinícius de Moraes. O menino de cinco anos até decorou a música. Brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz. As belas borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas brincam na luz. As belas borboletas, borboletas, borboletas. Parte das obras criadas pelos alunos durante o projeto serão exibidas na escola durante uma amostra cultural. Entre elas está a atividade da releitura da obra ciranda de Ivan Cruz. Amanhã, dia 18, nós faremos a nossa exposição de trabalhos realizados pelas crianças. Essa exposição será somente pela educação infantil, onde nós apresentaremos o que eles fizeram neste bimestre, neste primeiro bimestre. Teremos apresentações artísticas também, de cantigas, de poesias, teatros. Então vai ser bem interessante. Também faz parte da amostra uma releitura da obra O Gato, de Romero Brito, feita pelos alunos de quatro anos. E os personagens da poesia A Casa e O Seu Dono, de Elia José, foram confeccionados pelo Vitor. O que você achou de fazer os bichinhos? Você gostou? Gostei. Foi legal? Sim. Essa casa é feia, quem mola nela é o jumento. Essa casa é de teia, quem mola nela é a abelha. Vida de anil, todo o céu, o girassol, fica o gentil carrossel, fica o gentil carrossel. Vida de anil, todo o céu, o velho. Obrigado.